Nós temos o... Cartito! Eu tô muito brabo. Me tô causando garfo. E assim... E assim começamos o episódio. Ah lá, de novo a foto. Mesma bosta. Isso aí tem na entrada do Beto Carreiro. Eu sei porque eu já fui. É mesmo? Você pôs a cara no cavalo? Botei a cara no Betinho Carreiro. Ele tira a moeda, né? Filha da puta. Agora ele não entrou da frente. Ele tirou só 10 agora. Não, naquela hora ele tirou 10 também. A gente tirou 20 da última vez? Não, foi 10. Ou foi 20 também. Eu posso estar enganado. Eu sou um ser humano. Eu não sou uma máquina. Boa, Carreiro. Vontade de assistir um Vingadores 2, porra. Eu falei de máquina, me veio o Ultron na cabeça. É verdade. Aí do nada me deu vontade de assistir. Tá, calma aí. Onde é que tá a porra da... Ah, aqui pra baixo tem. Olha, tem um bem embaixo. Então foda-se. Eu vou gastar... Não, não, não. Não gasta. Eu vou... Não vou gastar. Aí, você vai gastar aí embaixo. Vou gastar umas 10 moedas aqui. Não vai ter uma estrela. Que ia ser muito cagado. Não sendo uma estrela preta tá tudo ótimo. Não, vai ter a bomba, quer ver? Falei? Conheço esse jogo. O jogo sabe, quando ele tronza tanto, você sabe que o tronzador... Eu perco moeda, não perco. Ah, não perco. Não perco. Não perde nada. Ah, então foda-se. Vê onde tá agora a outra. Ah, no meu X, não. Não tem aí. Aqui não tem nada. Deve estar lá pra cima, então. Olha lá. Nossa, velho. Ah, mas eu tô até aqui perto, porque não tem ninguém aqui, ó. Quer ver? Não tem ninguém aqui. Eu tô ali pra cima. Mas você não consegue voltar. Você não é caminho. É, eu não sei se é, pra falar a verdade. Ah, moleque. Dá licença que eu vou pegar aquela caixa. Você tá no caminho da metade. E não vai ter a estrela lá também. Vai ter moeda. É bom, moeda já é sucesso, pelo menos. Scoot que eu tô aqui. Scoot? Com isso. O que que eu faço? Ah, não tem onde eu pôr isso aqui. Tem onde você pôr sim, Wilson. Aqui minha bunda no seu lado. Piada gay. Eu quero um contador de piadas gays. Queria que tivesse. Quantidade de piada. Nossa, aí já... Eu ia ter que tá pagando pedágio já pro negócio, porque você já passou do limite. Seu limite da zoeira foi atingido. Mas zoeira não tem... Ah, negão. Ah lá, nossa. Você vai ganhar outra moeda. Eu tô tomando o cu. Eu vou mitar nessa noite. Virou um monopólio essa bosta. 20 dólares. Você vai ganhar 20 moedas? Me tô tirando o dinheiro do... Melhor que... Do povo da selva. Melhor que... Que o... É só subir. Então é easy. Tenho cabeça grande, eu consigo. Ih! Mitou. O outro você vira pro lado, é isso? É. Como você sabia que tava vindo? Eu não sabia. Eu só fui testar. Eu tô perdendo. Ah, entendi. Vai, Donkey Kong! Vai, Donkey Kong! Eu vou perder! Vai, Donkey Kong! Eu tô torcendo pro Donkey Kong! Puta merda, eu vou perder mesmo. Vai, caralho! Vai, vai, vai! Ah! Caralho! A justiça de Deus! Foi feita! Irmão! Mentira, Wilson. Tô triste por você. Conselheiro? Nem tô. Obrigado pela sua tristeza. Sentir tristeza pra alguém que tá na desgraça não muda bosta nenhuma. Muda nada. Ah, eu tô tão triste pelas pessoas que morreram no terremoto lá de Sandrias lá e... Foda-se. O Sandrias. Ah, ele não pode chegar primeiro que eu. É, a rachadura lá de Sandrias lá. Ah, sei. Não do jogo do... Do... De Los Angeles lá. Puta, ele tomou muito na Jabiraca. Bem feito. Ainda caiu no Manny aí. Nossa, ele perdeu tudo. Uma metade do dinheiro dele. Tá igual no... A Bruxinha. Caralho! Perdeu... Nossa, véio! Se consagrou, hein? Vai dar pra comprar uma telecena. Ela não tem estrela, mas ela tem dinheiro. Ela compra o que ela quiser. Agora eu vou encontrar cada um. Picture this. Foto isso. Tem que virar a página, o L ou R vira a página pra frente e pra trás e o A você escolhe. Não entendi, mas... Eu acho que tem que imitar o desenho do meio. Olha eu! Olha lá que bonitinho. Tem uma fotinha no meio e a gente... Quem que eu sou? Quem que eu sou? O primeiro. Putz. Putz. Ah, é isso. Ah, eu passei. Oh, o Aryo, filho da... E é lá no começo. Volta. O cacete. Ah, mas legal essa. Nossa senhora. Eu errei. Se você erra, você toma no rabo. Ah, acertei. Legal. Você viu que você faz uma animaçal? Que bonitinho o bichinho andando. Caramba, eu sou horrível nesse trem. Já tava na minha página. Você já tava no menu. Cagado. Ah, eu tô longe. Puta merda. Olha que corno. Ah, esse cara é um bosta. A gente colocou... Devia ter colocado no mais fácil. A gente sempre acha que os bots vão ser lixosos. Não, não. Tô passando a... Mas o que precisa é sorte e um pouco de habilidade. A habilidade não é o principal na vida, você não tem sorte. Vai. Se você nasce num lugar ruim... Nossa, que merda! Aí, ó. Se você nasce num país privilegiado... Eu sinto vontade de dormir. De desistir, de... De tirar o cochilo. De ficar em posição fetal. Ah, foda-se. Que merda. Eu sou o dono desse jogo. Deixa brilhar. Pô, Canela. Assim que eu gosto. Confiança. Você vai chegar primeiro que eu. Uuuu. Otário. Eu sou maioral... Ah, não. Isso tem que assistir o saco. Já tô enjoado disso. Tchau, 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 tchau. De... Puta merda! Terminou aí? Nossa, a Peach tá enrabando todo mundo. E o cara tá filmando ainda. Caralho, tirou 33. Nossa, olha. Caramba, velho. Ô, tanto de... Ela foi... Ela pôs o bagulho no lugar mais estratégico do universo. Safada. Biscoiteira. Caramba. Ele também comprou o mesmo menu. Tem que comprar essas pirâmias. É. Ah, não vai ter a historinha, né? É, não vai ter. Ah, é menos mal. Só vai ter ele entrando, provavelmente saindo fudido. Ali, você vai falar só o bot pulo rapidinho. É, o minigame do bot. Não tem minigame do bot, porque demora muito. Ele vai pegar uma estrela? Ah, ele conseguiu. Quer ver que ele vai pegar uma estrela? Ele ganhou. Ele ganhou. Mas ele não ganha nada. Ele só não perde. Uhum. Então, menos mal. Então, vou deixar passar essa. Ah, ele vem de ressaca. Porra, que sorte. Ah, agora eu sou amigo do bot. Do... Do... Do bot poderoso, é. Puta, eu tô com a mongol? Você tá? Puta, minha filha. Eu já sou mongol e ela também? Tem alavanquinha anda e uá, você pega os vegetais. Acho que tem que pegar o vegetal mais top e mandar na sua coisinha. É brincadeira de Herbert Moon isso aqui. Legal. Herbert Moon era bom. Só não sei o que que tem que pegar. Me ajuda, porra. Como é que eu jogo fora? Ah, tem uns que eu não... Não tem nada. E depois que você pega, o que que você faz? Onde que é o biscoito? Onde que é o biscoito? É aqui do lado. Qual? Ah, vai tomar no cu. Eu não sabia qual era o biscoito. Era ali, ó. Era a batata. Filha da puta. Eu tava com uma batata na mão e eu não conseguia me desfazer dela. O bot fez tudo sozinho praticamente. Ai, estou sofrendo em silêncio. Terminou a pipoca? Eu vou usar o pipoqueiro como lixo. Popoca, hein? Tira dez. Por favor. Desculpa o social dentro do potinho de pipoca. Nossa, velho. Jura por Deus. Caralho, Canela. Tá cansado, hein, bicho. Nossa, que canseira do caralho. Eu queria a porra do negócio de tirar um monte. Não aparece mais pra comprar. É assim que as pessoas se sentem quando não dá pra comprar na internet. Você vai na sua cidade, nas lojinhas, quando passa o black fraud. Mano, nunca tem nada pra comprar na loja da minha cidade. Eu fico pistola. Eu vou em um monte de loja e eu quero comprar um aparelho de DVD que dá pra... DVD, não. De... De HDMI pra colocar um monte de aparelho no mesmo HDMI. Não vende... Ah, esse aqui, ó. Aí, ó. Agora tá vendendo essa porra. Nossa, gastei tudo que eu tinha. Que que é isso? Esse aqui rouba estrela. Caralho. Mas você pode usar ele a qualquer hora? Não sei. Eu vou descobrir quando pegar. Tomara que não seja a estrela. Falei. Nossa. Tá bom. Sabe de dinheiro, né? Nossa, velho. Onde é que tá a outra caixa? Tá lá pra baixo, né? Não sei. Tem que ver o mapa. Então eu fui comprar o bagulho de HDMI, meu. Eu achei na internet lá o negócio que dá pra entrar sete ou oito entradas de HDMI no aparelho. Esse negócio tem um buraco. Até não tem pra ter um buraco. Um cabo ligando na TV e o resto... Um monte de videogame. Legal. Aí eu fui na loja e o cara falou que não existe, meu. Não existe. Aí o cara só tinha entrada pra quatro coisas. Aí eu falei, meu, vá merda. Eu achei na internet o que tem trinta entradas. Para de falar merda, seu bosta. Ah, meu Deus. Eu vou roubar ele. Tô triste. Eu estou devastado. Eu me encontro em estado deplorável. A canela tá... De consciência e alma. Tá tristão. Tristonho, tristonho. Puta merda. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fia no culto dessa merda, seu velho. Ah, ele caiu no seu Manny aí, ó. Olha lá. Aí, meu Manny, ó. Pelo menos... Nunca falei mal desse jogo. É o melhor jogo. Tchau. E no próximo episódio que a gente será... Ah, uma surpresa.